Fala Sobrinhos, Tio Alex na área, tudo bem com vocês? Seguinte Sobrinhos, fui ligar hoje meu Playstation 5 aqui, hoje é terça-feira, tive uma surpresa aqui Vocês estão vendo aí na tela aí, já está atualizando versão 1.31 do Cyberpunk, mais uma atualização aí Eu vou dar uma olhada aqui com vocês aqui, olha só pra vocês verem aqui, tiveram bastante atualizações Esse é o site oficial do Cyberpunk, Brasil, e eu vou mostrar algumas coisas aqui, eu vou falar na verdade que mostrar Tá difícil mostrar porque sempre a maioria das atualizações são em missões, eu não estou fazendo missões aqui Mas no visual, vocês podem ver aqui no visual, na interface, a gente pode dar uma olhadinha, né? Já está fazendo aqui a atualização, estou esperando, falta um pouquinho de tempo aqui E já já eu vou mostrar pra vocês, mas antes disso, você que ainda não é inscrito aqui no canal Abençoa o Tio Alex aí, vai, dá aquela moral, já se inscreve no canal, deixa aquele like esmagador Pra fortalecer o canal do Tio Alex e vou mostrar pra vocês agora, para o vídeo! Então, sobrinhos, bora lá, já baixou aqui a atualização Esse jogo já está... já deve ter uns 100 GB esse jogo, viu, sobrinhos? Mas bora lá começar aqui... que... Eu estou esperando, né, sobrinhos? Uma hora vai dar certo, uma hora vai ficar 100% Nós ainda não estamos 100%, mas o pessoal está batalhando, tá? Chegando, chegando a hora aí da gente começar a jogar esse jogo, né? Se ele conseguir ficar pronto antes do Ragnarok sair, a gente joga ele, né? Se não, depois vai ser só Ragnarok, sobrinhos Bora lá... Então, sobrinhos, já entramos aqui, já apareceu ali Novo conteúdo adicional disponível Novo conteúdo disponível Confira na sessão de conteúdo adicional Vamos lá ver, né? Lembrando, sobrinhos, que nós estamos aqui no Playstation 5 Aparência alternativa de Johnny Silverhand O Johnny está com uma baita visual Combinando visual, blá, blá, blá Novas jaquetas de V E... Archer, Quartz É um carro novo, né? Esse Quartz Bandit Tem tudo o que você esperaria de um ícone automotivo E uma alma clássica, assim Então, bacana Já temos aí o conteúdo adicional Não é o que a gente espera, o que a gente quer E a gente está esperando aí O conteúdo do Playstation 5 Atualização para o PS5 Então, sobrinhos, bora lá Tivemos correção na jogabilidade Na jogabilidade vai ficar difícil de mostrar aqui pra vocês Eita, já foi atropelado Bacana Já fui atropelado Seguinte Correção de problema em que após a melhoria de um item com rótulo De missão, a versão base do item não era removido do inventário Então, sobrinhos Tinha gente que ficava fazendo bug aí, né? Pegava um item do inventário Ele ficava lá e ficava vendendo ele E vendendo ele E vendendo ele Isso é um bug que tinha aí Que era um bug bom, né? Era um bug bom Mas quem ficava incomodado Já vai... Ele já... Agora já não tem mais o bug Ele já é retirado, né? Ele já tem essa correção aí Correção de um problema em que as vantagens de velocidade de recarga da arma Aumentavam o tempo de recarga Então, a velocidade da recarga agora foi aumentada, né? Bacana Correção da altura do salto carregado O salto carregado agora Não está mais roubado, né? Estava bem roubado o salto E eles corrigiram isso E... Ajuste de rapidez Com que os inimigos detectam furtividade Conforme a dificuldade do jogo Isso aí também Não faz muita diferença Agora tinha uma Que o V ficava preso na motocicleta Na animação Quando ele colidia, né? Agora não tem mais isso É... Enquanto tiver a vantagem A rocha Bacana? Então tivemos essas correções aí E o jogo está bonito, galera Nós estamos aqui no Playstation 5 aqui Está bem bonito É... Questões visuais O jogo melhorou bastante Teve uma... Uma atualização aqui Quando as ruas... É... Ficavam molhadas, né? Após uma chuva Não pareciam molhadas, né? Não ficava as pocinhas da água Não ficava Esse negócio foi corrigido Para eu mostrar isso aqui Eu tenho que dar a sorte De chover Né? Como não está chovendo Não vai ter como a gente ver isso aqui agora Agora uma outra Agora uma outra engraçada, sobrinhos Quando a gente pegava a moto A gente pegava a moto Queria ter uma moto aqui agora Para mostrar Não estou vendo nenhuma moto aqui Quando tinha moto A gente estava A gente olhava Olhava no retrovisor Não aparecia o cabelo do V, né? Ou da V E agora eles corrigiram isso Quando vocês olharem no retrovisor Vai aparecer Poxa vida Queria que tivesse uma moto aqui Para a gente ver essa A correção Do problema Que os disparos Com uma arma tecnológica Gerava uma luz Que cegava Isso também foi melhorado Foi corrigido Não está mais... Eita, eu fui atropelar de novo O pessoal nem para, né, bicho? Que isso? Foi corrigido isso também Estou notando Alguns NPCs aqui Ainda está pouco, né? A gente esperava que fossem mais NPCs Vamos ver como é que está esse NPC aqui E caramba, não deixa ver a cara não aí Que isso? Eu fui atropelar Mas está sendo atropelado hoje, hein? Caramba Ali a gente não pode passar E Uma correção de um problema Em que não aparecia o tablet da Carol Ou ela ficava sentada no ar durante uma cena Eu não vi essa cena Não estou fazendo gameplay Vocês já estão careca de saber Não estou fazendo gameplay Caramba Caramba Tomei um tiro, hein? Da onde que veio esse tiro, cara? Olha Que loucura Eu acho que se eu continuar andando para cá Eu vou tomar outro Vamos ver, né? Dá para vocês me dar uma moto aí Mas enfim, sobrinhos Agora Na interface Restabelecimento das descrições ausentes nas dicas De ferramentas de ferramentas dos hacks rápidos Superaquecer e curto-circuito O que que acontecia Eu tenho a gameplay Que eu vou deixar aqui no card Aqui Eu tenho a gameplay aqui É gameplay mesmo Eu estou fazendo uma missão E nessa missão Eu tenho que atirar bastante E tal Tenho que tomar muito tiro E o que que acontece? Toda hora Eu acho que eu Eu esbarrei em fogo Alguma coisa assim Eu começo a pegar fogo Isso é o superaquecimento do Não sei se é do chip Ou do que que é Ele superaquece muito É chato, cara É chato pra caramba Nessa gameplay aí Vocês vão ver isso acontecendo Direto E esse superaquecimento agora Ele está reestabelecendo mais rápido, né? Ele estava bem demorado Ficava chato A gente acabava morrendo Porque Quando acontecia isso A gente ficava Parado, né? A gente não conseguia fazer nada Agora tem uma coisa aqui Que eu queria ver Pô, não tem ninguém Aqui nessa região que eu estou, né? O que eu queria ver Era a questão da polícia Que a polícia estava Deixa eu ver se Aí Apareceu uma estrelinha Deixa eu ver se aparece mais aqui Pô, a buzina de caminhão Aquilo ali Aí o que que acontecia? Cadê? A polícia chegou? Cadê a polícia? Não estou vendo a polícia Ali, ó Aí o que que acontecia? Aí dava a estrelinha ali Deu uma estrelinha só, né? Deixa eu recuperar esse sangue aqui Aí A polícia sumia Estava sumindo O que que é isso? Ali, ó Matar esse aqui É, eles estão Está bem estável agora, né? Eles estão vindo atrás Bacana Duas Duas Aí os drones Corre Ih, caramba Veio bastante, hein? Boa Eles estão bem Frenéticos agora em cima da gente É, não estão mais A gente saia correndo assim E sumia Simplesmente Desaparecia E tá aí Eu vou deixar aqui na Na tela Pra vocês verem aqui É O site é o Cyberpunk.net É o site oficial Tá aqui o Patch 1.31 Se vocês quiserem ler Aí mais As notícias aí Tá bacana Agora tem uma atualização Sobrinhos Que me chamou muita atenção Otimização De memória Da GPU Isso Especificamente No Playstation No 4 e no 5, né? No caso Nós estamos aqui no No Playstation 5 Eu não sei Se Eu consigo Eu não sei se eu vou ver Essa diferença, né? Deixa aí nos comentários Aí se você viu Essa diferença Eu Não tô jogando Então eu não vou notar Essa diferença Mas tá aí pra você Que queria saber Eu estava aguardando Essa atualização aí Chegou essa otimização De memória Da GPU Tá? Explica pro Tio Alex O que que significa isso aí Vocês sabem que aqui O Tio Alex É experiência de usuário E eu não sou técnico Então eu não sei bem O que que seria isso Beleza? Filipão Missão aí pra você Escreve aí pro Tio Alex Aí O Tio Alex é Juninho Vocês estão cansados De saber que o Tio Alex é Juninho Mas é isso aí Sobre isso O conteúdo que eu tenho Pra vocês hoje Espero que vocês tenham gostado Atualização 1.31 É importante É importante Estão corrigindo aos poucos Tá ficando bacana O visual já melhorou Demais Vocês veem Eu não consegui mostrar aqui Porque não choveu Na gameplay aqui Mas acabava a chuva E parecia que não tinha chovido Agora vão ficar As pocinhas d'água lá Vai ficar molhada a rua É A hora que Eu tiver fazendo a gameplay Que tiver isso aí Eu vou Ressaltar isso aí E é esse É o vídeo de hoje Sobrinhos Obrigado por você Que ficou até aqui Obrigado por você Que já se inscreveu No canal Se você ainda não se inscreveu Abençoa o Tio Alex Aí Já se inscreve no canal Deixa aquele like Esvagador Pra fortalecer o canal Tio Alex Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Fiquem com Deus Tio Alex E até a próxima